Olá, привет! Como vai? Neste vídeo eu estou aqui para dar uma dica qual livro comprar para aprender russo. Muitas pessoas me perguntam quais livros eu posso utilizar para aprender russo. Bem, existem vários, muitos livros bons no Brasil, em livrarias conhecidas, que você pode comprar e aprender de uma forma definitiva o idioma russo. Um deles é a coleção Daraga Verrassio. Essa coleção, eu tenho o livro 1, 2 e 3. E aqui eu tenho o livro 2. E aqui eu tenho o livro 3. O terceiro livro. Bem, essa coleção é muito boa. Por quê? Porque ela aborda temas principais do dia a dia. Então, são situações principais do dia a dia que você precisa saber para se comunicar. Aqui, por exemplo. Não é colorido, é em uma cor azul. Algumas fotos são coloridas, tá? Desculpa, algumas fotos são coloridas. Mas a maioria é em preto e azul e branco mesmo. Assim. Dessa forma. Mas é um livro que vale a pena. Então, assim. Nesse livro tem 256 páginas. Esse que é o livro 2. Tem 256 páginas. No livro 3. Tem 200 páginas. O livro 3 é bem mais avançado. Porque tem textos. No livro 3 tem textos. Tem explicações gramaticais complexas, como declinações. E eu tenho também o livro 1. O livro 1 eu não tenho ele em formato impresso, só em formato digital. Mas é uma coleção de 3 livros da editora Moskva, Sankt Petersburg. E que você pode encontrar no Brasil. Eu posso dar informações de onde você pode encontrar, tá? Você me manda uma mensagem, deixa aqui embaixo. Uma mensagem eu posso mandar informações de onde você pode encontrar essa coleção. Não é caro. Um livro desse custa 130 reais. Bem, quando eu comprava custava 130. Agora eu não sei quanto está custando. Mas eu acho que ainda você consegue comprar por 130, 140. E é muito bom também. No próximo vídeo eu vou dar dica, no segundo vídeo, eu vou dar dica de mais livros em português. Para que você possa aprender russo. Então eu vou fazer uma coleção de 5 vídeos aqui no meu canal do YouTube. Nesses 5 vídeos eu vou explicar quais livros você deve comprar para aprender russo. São livros baratos, livros bons, que você encontra nas livrarias, nas mais conhecidas livrarias do Brasil. Estou fazendo a propaganda gratuita dos livros para que você possa conhecer o material. Porque a dificuldade de muitas pessoas que aprendem idiomas é achar material. Achar material. Então eu tenho muitos materiais. Eu compro muitos materiais. Então eu quero dar dica de quais você pode comprar para estudar sem dor de cabeça. Muitos vêm com CD. Outros não vêm com CD. Pulso Essencial, Berlitz, editora, escritor Martim Fontes, selo Martins, Berlitz. Esse livro custava R$ 45,00. Eu não sei quanto custa hoje. Mas ele vem com CD. Então é um livro que aborda temas principais, como assim, gramática, frases simples, frases do dia a dia, algumas expressões, por exemplo. Além de algumas expressões, um vocabulário muito rico, vários exercícios, conversações. Ele tem aproximadamente, tem a introdução, tem a lição 1 que fala sobre o alfabeto, lição 2, Straschwitz, que é o tema da lição, lição 3, 4. Então temos nesse livro 20 lições. A lição número 20. 20 lições. A lição número 20 é uma revisão da lição 17 e 19. Então eles são 20 lições. E o bom desse livro é que é traduzido em português, que você pode conseguir um nível A1 no idioma russo, sem complicação, com o CD que vai te auxiliar. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, que eu gosto muito, é que ao final de cada lição tem o vocabulário. Então assim, com essa lista de vocabulário ao final de cada lição, você não vai ficar perdido. Além disso, pessoal, você pode comprar esse dicionário aqui, que eu compro várias pessoas, indico que várias pessoas comprem. Pocket Dictionary, Pocket One, é pequeno, mas é muito bom. Dicionário russo-português. Lavar ruska-portugalska. Portugalska-ruska. É um dicionário português de Portugal, mas você não vai ter dor de cabeça. Muito pequeno, muito bom. Eu comprei por 25, hoje deve estar bem mais caro. Mas vale a pena comprar. Fale tudo em russo. Inclui CD com 61 Diálogos Situacionais, da editora de Sal, de Sal Editura. E você pode comprar no valor de aproximadamente 80 reais. Eu acho que ainda está por esse preço, não sei, pode ter aumentado. Mas esse livro, já é para quem tem um nível um pouco mais avançado, então um pouco assim, já no finalzinho do intermediário. Por quê? Porque ele explica expressões idiomáticas, ele tem uma explicação gramatical muito forte, ele tem uma explicação gramatical de adjetivos, de verbos, de tempos, de construções de frases, etc. Então ele é um livro muito bom e completo em português, para que você possa aprender o idioma com tranquilidade. Porém, este livro é uma sequência do que você já tem estudado. Você não pode comprar ele e começar a estudar russo. Eu vou começar a estudar russo do zero com ele. Não dá. Não vai rolar. Então você tem que comprar um livro, que eu expliquei no vídeo número um ou número dois, para começar a estudar russo. Este aqui já é para quem já está em andamento. Por quê? Porque ele tem, como eu já falei, ele é um livro completo, que tem diálogos, tem conversação, tem expressões, ele tem dicas gramaticais, ele tem explicações de gramática, ele tem frases, dicionário nele mesmo. E tem várias outras coisas que você, como iniciante básico, que está começando agora, não vai ser legal começar por ele. Então, por isso, assista o vídeo número dois, para que possa ver o material para que você vá começar a aprender. Além disso, eu quero mostrar esse livro em inglês, da editora Teach Yourself. Esse aqui. Beginners Russian. É em inglês, mas o livro é muito bom. Então tem um CD. Para quem sabe inglês e quer aprender por ele, esse aqui eu recomendo. Eu não sei se vende ainda esse livro, onde eu comprei na livraria, que comprei pela internet. Ou se já tem uma nova edição. Não sei. Mas este aqui, eu gostei muito. Por quê? Porque ele aborda desde as primeiras palavras, como bola, casa, restaurante, e ensina você a escrever da forma cursiva. Então esse é um livro muito bom. Mas, só lembrando que no meu vídeo número dois, eu falo de um livro essencial russo, que você pode comprar, conceder e estudar para iniciantes. Ok? Então é isso. Nesse vídeo eu queria mostrar o Fale Tudo em Russo e o Beginners Russian, que é muito bom. No meu próximo vídeo eu vou mostrar alguns livros de conversação. Se você gostou, curte meu canal, dá um like, porque terças e quintas eu posto novos vídeos de como aprender idiomas, lições de idiomas, lições de conversação, dicas e dicas de como e onde comprar material para lhe auxiliar no aprendizado do idioma. Um abraço e obrigado por assistir. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho